Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como criar um canal de quiz animado. Se você procura por formas de ganhar dinheiro na internet, então assista esse vídeo até o final que eu vou mostrar aqui uma forma de você ganhar dinheiro com canais de YouTube e monetizar o seu canal. Já peço a vocês que inscreva-se no meu canal. Bem, eu vim aqui no YouTube e pesquisei por quiz animado. E aqui tem vários canais de quiz animado. Olha, eu encontrei esse canal aqui que se chama quiz animado. E aqui, olha, para você encontrar o erro, certo? Você vai encontrar o erro aqui. Aqui, olha, esse título do vídeo. Encontre os sete erros em turma da Mônica. Então você vai encontrar o erro aqui na turma da Mônica. Ele mostra duas fotos aqui para você encontrar o erro. Outro canal que eu encontrei foi esse aqui, top quiz. É bem interessante também. Tem esse vídeo aqui, olha, que é... Te desafiou a encontrar o emoji diferente. Ele coloca na tela vários emojis aqui, certo? Você tem um tempo para você encontrar o emoji diferente. Ok? Você vai olhar aqui e vai encontrar. Olha, deixa eu passar um pouquinho. Está vendo? Olha, tem um tempinho aqui rolando. Aí você vai encontrar qual o emoji que está diferente. O emoji que está diferente de todos os outros aqui. Então, o canal é isso. É simples de fazer esse tipo de canal aqui. O que você precisa fazer é o seguinte. Você pode usar o editor como o Camtasia. Ou você pode pegar um editor mesmo do seu celular aí, certo? Eu já mostrei. Tem um vídeo meus aqui que mostra como editar vídeos pelo celular. Eu vou deixar também aqui um vídeo que mostra como editar vídeo pelo Camtasia. Aí, o que você faz? Você pega um emoji desse aqui. Você repete todos eles. Você pesquisa na internet aqui por emojis. Você pega um desses e você repete vários eles aqui. Vários deles aqui. Vários deles. Aí, você pega um e faz uma pequena modificação aqui. Qualquer modificação você faz. Entendeu? Daí, a pessoa vai procurar qual que está diferente dos outros. O canal é assim, pessoal. Esses canais aqui são monetizados. A única coisa que você tem que fazer é isso. É bem simples mesmo de fazer esse tipo de canal aqui, certo? A ideia desse vídeo é trazer ideias aqui para você. Para que possa abrir sua mente. Para que você possa estar criando seus canais no YouTube. Estar monetizando e ganhando dinheiro através da internet. Então, é isso que você vai fazer, certo? Isso que eu acabei de falar para você. Para você ter uma ideia, olha. Esse canal aqui, Topic Quiz. Topic Quiz. Eu vim aqui, olha. No site que analisa os canais do YouTube. E aqui fala que por mês, ele ganha em torno de 133 dólares. Podendo chegar a 2.100 dólares. Certo? Isso aqui varia muito. Depende do CPM do canal. Mas vamos supor que o canal, ele ganha aqui 2.000 dólares, né? Na data desse vídeo aqui que eu estou gravando esse vídeo. 1 dólar é o mesmo que 5,49 reais. Eu vou pegar o valor de 2.000 dólares, olha. 2.000 dólares é 10.980 reais, certo? Se esse canal aqui alcançar 2.000 dólares, vai estar ganhando isso aqui, olha. 10.980 reais. É claro que ele pode ganhar um pouco menos, porque depende de vários fatores aí que vai indicar aí se o canal vai ganhar mais ou menos. Certo, pessoal? Com certeza, com essa quantidade de visualização, ele não ganha só 133 dólares. Com certeza absoluta. Certo? Isso aqui é apenas uma estimativa. Ele ganha mais do que isso. Mesmo que você ganhasse aqui 1.000 dólares. Vamos colocar 1.000. 1.000 dólares, olha. 1.000 dólares é 5.490 reais. Está bom para você esse valor? Para mim está bom demais, né? No Brasil, aí dentro da situação que os brasileiros vivem, a maioria, né? Vivem financeiramente. Então, esse dinheiro aqui, para mim, está bom demais. Não sei para você. Então, vamos dizer que ele vai ganhar. Não vou botar nem o valor mínimo, nem o valor máximo. Eu vou deixar aqui em 1.000 dólares. 5.490 reais. Esse canal aqui está ganhando por mês. Por mês. Fazendo o quê? Fazendo vídeos de quiz animado, certo? Esse canal aqui tanto atrai adultos, porque tem pessoas adultas que gostam disso, são curiosas, como atrai também o público infantil, crianças também. Certo, pessoal? Então, é isso que você vai fazer. Apenas isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vou deixar nos cards, um vídeo onde eu mostro como editar, fazer edições. E você vai, com o vídeo que eu vou mostrar lá, você vai, com certeza, fazer o mesmo trabalho que esse canal aqui está fazendo. É muito fácil. É só repetir aqui os emojis, olha. Colocar vários aqui. E um deles aqui, você faz uma modificação pequena. Qualquer coisa que você pode modificar. Você pode até cortar, deixar o braço de um pouco menor aqui, por exemplo. Entendeu? Uma coisa assim que você vai fazer. Daí, você vai conseguir monetizar seu canal. E você vai estar ganhando aí, certo? Esse valor aqui. Claro que não é do dia para a noite. Eu não estou mostrando aqui, pessoal, maneiras fáceis de ganhar dinheiro, não. Isso aqui é trabalho, certo? Essa pessoa aqui não chegou a 165 mil inscritos. Não foi de ontem para hoje. Não, ela postou vídeos aí todos os dias para que seu canal crescesse e para que seu canal viralizasse. Foi isso que aconteceu com o canal aqui. Ok, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo possa abrir sua mente, possa ter ajudado de alguma forma para que você possa ter ideias de canais no YouTube, para que você possa ganhar dinheiro através da internet. A intenção do nosso canal é sempre ajudar você a trabalhar através da internet, a ganhar dinheiro através da internet. Já quero agradecer a você que chegou até o final desse vídeo. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo, pessoal. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver esse vídeo, para que mais pessoas possam ter ideias também de canais, para que possam ganhar dinheiro também. Quando a gente ajuda as pessoas, a gente também é ajudado. É assim que é a lei natural da vida. Muito obrigado. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.